No Cariri tem coisa boa, eu sei, em Cabaceiras, na festa do bode-rei, Nessa folia ninguém fica só, vem de dormir o bloco do forró. No Cariri tem coisa boa, eu sei, na Paraíba, na festa do bode-rei, Nessa folia ninguém fica só, vem de dormir o bloco do forró. Tem pinga-bode pra fazer sua cabeça, tem buchada-mec-bode, Festa assim nunca se viu, nessa festança você enche a sua pança, Todo mundo entra na dança, é o melhor bloco do Brasil. Nessa festança você enche a sua pança, todo mundo entra na dança, é o melhor bloco do Brasil. No Cariri tem coisa boa, eu sei, em Cabaceiras, na festa do bode-rei, Nessa folia ninguém fica só, vem de dormir o bloco do forró. No Cariri tem coisa boa, eu sei, na Paraíba, na festa do bode-rei, Nessa folia ninguém fica só, vem de dormir o bloco do forró.